Cega o abusado Vai se acostumando Ela sabe que é gostosa e que chama minha atenção Sabe que a bunda dela é várias visualizações Eu fico imaginando ela doidona de G Descendo roubando a cena querendo ser minha filha Cega o cabelo no estado Na frente de espelhos Este geludo com logo a linda me mandando Pra elas Por nada Nás arriscais, 내� esquerda e puta Pra elas sustainicamente Desde os meninos Já que nós estamos curto Pode entrar n dash Será que você trabalha llen em 5 candidatos Pra eu andar em G Res Cinco Pra linha Que consumers Eu quero dizer solutions Desde os meninos Já que nós estamos curto Pode entrar n així Por cinco demandidas Ela sabe que é gostosa e que chama minha atenção Sabe que a bunda dela é várias visualizações Eu fico imaginando ela doidona de g Descendo roubando a cena querendo ser minha vez A parte de vermelha só na frente do pão de Pelo no cabelo, não está nada forte Na frente do espelho, espirinho no copo louco A linda me mandando dano, 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 dano Esquite o gelu de todo o papo pro busta Sopra as plantas e gelo de todos Desde os menores, já que nós estamos curtos Podem chutar ali com cinco bandidas Sopra as plantas e gelo de todo o papo pro busta Sopra as plantas e gelo de todos Desde os menores, já que nós estamos curtos Podem chutar ali com cinco bandidas Sopra as plantas e gelo de todo o papo pro busta Vai se acostumar 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 Obrigado.